Vocês estão ligados a Playboy, né? A revista Playboy. Mas gente, né? Quem não? Mas, Oberos! Eu faço uma pergunta mais difícil agora. Eu chego que tá grudado nela. Fiquei colado nela. Eu também. Eu gostava das reportagens. Exatamente. As viadas, as piadas. Ô, Duda, pergunta mais difícil. Vamos ver. Sabia que desde 1970 a Playboy tem uma versão em braile? Mas que isso, cara? Não, não, não. Eles fazem uma versão em braile. Eu lia lá em casa com as mãos? Exatamente. Todo mundo na ela. A Playboy eu lia com a mão. Mas eles têm uma versão em braile para deficientes visuais. Só que sem as fotos, obviamente. É só as inscrições das reportagens, entrevistas. Ele se lia com as duas mãos. A parte mais importante da revista. Bárbaro. Cara, eu não sabia. Olha a magra sensacional, hein? Sensacional, hein? A Playboy também é cultura, entendeu? Claro que é. Mas a Playboy no papel terminou, né? Quem nunca? No Brasil. Ela no Brasil, acho que terminou. É, terminou. É, a versão braile é americana, obviamente. O Brasil nunca teve a versão em braile. A gente não é tão grande assim. A gente tá preocupado com essas coisas. Mas é real, tinha muita entrevista legal, cara. É sério. Olha, o Rafinha... Não, é sério, velho. O Rafinha havia as entrevistas. O Rafinha havia as entrevistas. O pior é que é verdade. Tinha entrevista. Claro, tinha matérias bem legais, cara. Eu só olhava as figurinhas. Vamos parar. Eu dobrava rápido. Não, você é hipócrita. Eu não vou ser hipócrita, cara. Sem hipocrisia. Nunca, juro, por tudo que é mais sagrado. Eu nunca li uma palavra. Eu nem sabia. Não, eu nem sabia que tinha tanta coisa. E na última página tinha as piadas. Mas, cara, eu levei a pre-boy da tiazinha pra quatro ilhas. Ela foi comigo. Não pra ler, óbvio. Entendeu? Eu levei... Eu não vou ser hipócrita. Quatro contra um em quatro ilhas. Ah, coisa linda. Rapaz, eu gostava da Claudio Rana, rapaz. Deus, que... Mas por que, Galdes? Eu gosto do negócio natural. O que que te chamava a atenção da Claudio Rana, Galdes? A Amazônia é dela. A Amazônia é dela. O Chalembar e o Pula Max. A Nera Fischer também, né? Um amigo meu já ficou com uma capa da Playboy. É uma roçadeira e tem tráqueira. Pera aí, pera aí. Como assim? Um amigo meu já ficou com uma capa da Playboy. Tá, rapaz. Como assim, cara? Qual década? Arrancou da revista? Ah, não. Vou me exibir, então. Não, vai vir com uma capa. Vem, vem. Sai dessa, Duda Gabi, então. Sai dessa. Me joga agora, pai. Não, não vou, não vou. Isso faz tempo. Não, eu já fiquei com a Coelhinha. Coelhinha e contra a capa. Nunca peguei a capa. Manda negudir pra nós aí, então.